Os militares durante toda a madrugada realizaram patrulhamento pela região de Divisa, Espera Feliz, Caiana, Caparaó, para realizar uma prevenção e combate efetivo às quadrilhas que atuam em explosões de caixa eletrônico. Essa operação nós denominamos como Operação Impacto, para estabelecer a questão de impacto na presença policial durante a madrugada e com a presença, a operação conjunta entre os militares do 11º Batalhão e os militares do policiamento rodoviário. Então, essa operação vem sendo realizada por diversas cidades aqui do nosso batalhão, Simonésia, Santa Margarida, e agora Espera Feliz. Nossa região é privilegiada nesse sentido. Nós temos aí, principalmente Caiana, o município de Caiana tem divisa com esses três, com esses dois estados, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E nós, para guarnecermos melhor nossa área de divisa, realizamos essa operação durante esta madrugada com a realização de abordagens de veículos suspeitos na região, que possam circular na região e buscando também verificar algumas denúncias. A operação transcorreu bem, graças a Deus, somente com a presença dos militares na região.